Atenção radialistas de todo o Brasil, é hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 19 de outubro de 2022. E vamos ao destaque do dia Outubro Rosa. O Ministério da Saúde amplia acesso à cirurgia de reconstrução de mama. Investimento chega a 100 milhões de reais. E acordo com Caixa Econômica, vai fortalecer orientação às mulheres. Márcia Fernandes. Informações sobre prevenção do câncer de mama e do câncer de colo de útero vão poder ser encontradas no aplicativo Caixa Tem. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. A Anatel determina novas medidas para chamadas de telemarketing abusivas. E na entrevista do dia, a gente recebe o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Vamos falar sobre ações no combate a crimes violentos, corrupção e segurança das eleições. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Redução nos crimes violentos, combate ao crime organizado e à corrupção e aos crimes ambientais. E garantir eleições tranquilas. Vamos falar sobre as ações para a segurança dos brasileiros em uma entrevista exclusiva com o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Boa noite, Ministro. Boa noite a todos. Ministro, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, a Senad, ela é responsável por realizar os leilões de vendas de bens apreendidos do crime organizado. Eu queria que o senhor começasse falando um pouco para a gente, então, o que é feito com esses valores que são arrecadados e qual foi o número de leilões realizados nos últimos anos. Extremamente importante o trabalho dessa Secretaria. O que a gente fala que é a forma capitalista de combate ao crime, ao crime organizado, é usar o dinheiro do crime contra o próprio crime. Essa Secretaria faz essa gestão, ela recebe esses recursos, leiloa os bens apreendidos nessas operações, em especial do combate ao tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas. Nós já arrecadamos nos últimos três anos mais de 320 milhões de reais e esse recurso foi todo aplicado no combate à criminalidade, no investimento, viaturas, treinamento. Esse dinheiro é o dinheiro do crime que se volta contra o próprio crime. Então, para nós, é uma Secretaria extremamente importante. A gente tem trabalhado para fomentar e aumentar o número de leilões, o número de bens, a velocidade de que ocorrem esses leilões. Isso é muito importante e ajuda muito o governo. E o número de leilões o senhor não citou? O senhor tem esse bairro? São 650 leilões promovidos pela Senad de 2019 até agora. Nós retomamos esses leilões. Isso vinha parado há muitos anos no governo. Nós retomamos porque entendemos que essa é uma forma eficaz de trazer mais recursos para o combate à criminalidade. Agora, ministro, em relação ao combate à corrupção como um todo, qual foi a atuação do Ministério para reprimir essa prática? A corrupção é um dos principais eixos estratégicos do Ministério da Justiça, o combate à corrupção. A Polícia Federal atua de uma forma extremamente eficaz a isso. Desde o início do nosso governo, nós já apreendemos mais de 11 bilhões de reais nesse trabalho de repressão aos crimes, à corrupção, aos crimes financeiros, enfim. Já foram realizadas mais de 2.500 operações policiais neste governo de combate à corrupção no Brasil. Então, as senhores percebam que a corrupção existe no país. A gente tem trabalhado pesado para combater. Graças a Deus e ao trabalho desse governo, nós não temos grandes escândalos de corrupção no país. A gente realmente conseguiu, com a política da não divisão, da não entrega dos cargos, a gente conseguiu avançar nesse sentido, mas o trabalho continua muito forte. Para os senhores terem uma ideia, foram mais de 10 mil mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal nesses três anos e meio de governo. Então, é um trabalho extremamente forte. Nós tivemos a oportunidade de criar a Rede Nacional de Polícias Judiciárias no Combate à Corrupção, que a gente chama de RENACOR. Isso traz as polícias judiciárias, quer dizer, as polícias civis, em conjunto com a Polícia Federal. Tem uma rede de informações. Isso estimula o intercâmbio de informações, a troca de experiências, a ajuda nas investigações de combate à corrupção. Nós trouxemos todos os responsáveis pelas investigações para dentro do problema. criamos essa rede e demos a oportunidade para que essas pessoas conversem, para que as investigações conversem e tenham mais eficácia no trabalho, que para nós é extremamente importante, que é o combate à corrupção. Ministro, vamos falar um pouquinho da Operação Guardiões do Bioma, que é uma das principais, a principal operação de combate a crimes ambientais e é coordenada e custeada pelo Ministério da Justiça. Qual é o balanço que o senhor faz da Guardiões do Bioma desde a criação dela para cá? Guardiões do Bioma é um sucesso, uma operação que foi criada inicialmente para combater os incêndios na região da Amazônia, na região do Pantanal, nos biomas brasileiros. Na sequência, nós expandimos ela também para a questão dos crimes ambientais. Hoje, nós já atuamos, nós já combatemos mais de 28 mil focos de incêndio e prevenimos mais de 8 mil. Quer dizer, a gente realmente diminuiu o número de queimadas, isso preserva a mata, isso traz, enfim, preserva o nosso trabalho de preservação da Amazônia, isso que eu queria dizer, e os resultados são extremamente interessantes. A gente pensa para o ano que vem em atuar com algumas bases operacionais na região da Amazônia. O Brasil se comprometeu a diminuir bastante, quase que zerar o desmatamento até o ano de 2028. Nós vamos criar algumas bases operacionais no interior da Amazônia para facilitar a logística. Quem conhece a região amazônica sabe que a grande dificuldade ali é locomoção, é logística. Então, muitas vezes você tem ciência que está acontecendo alguma coisa errada, que você precisa, mas o deslocamento é difícil, o pouso de uma aeronave é difícil, a atuação do exército, das polícias, fica difícil em razão da logística. Nós criamos algumas bases estratégicas na região amazônica, já começamos a instalar isso e muito em breve nós vamos conseguir cumprir essa meta, que é zerar o desmatamento até o ano de 2028. Para a gente dimensionar aí um pouquinho o tamanho dessa operação e a importância dela, o senhor teria aí mais dados, os valores investidos, a quantidade de pessoas envolvidas? Na verdade, nós já tivemos mais de 10 mil policiais e bombeiros trabalhando nessa operação desde o início dela, nós temos aí apreendido mais de 11 mil metros cúbicos de madeira, um prejuízo de aproximadamente 700 milhões de reais aos criminosos que trabalham ali naquela região, que se organizam por ali para destruir a floresta. Então, assim, os números são muito grandes, no tamanho da floresta, a floresta é muito grande, temos feito um trabalho também de combate ali à extração ilegal de minérios nos rios, nas matas, enfim. Tem funcionado muito bem, a Operação Guardiões do Bioma é um sucesso e para 2023 nós vamos incrementar essas bases operacionais na região amazônica, principalmente dando a logística necessária para o trabalho dos policiais, dos bombeiros militares e de todos aqueles que atuam no combate ao crime na região. Ministro, a atuação do Ministério da Justiça é bem ampla, né? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre crimes violentos. O Brasil apresentou uma redução nos crimes violentos letais de 4,3% nos primeiros seis meses deste ano, na comparação com o mesmo período do ano anterior. A que se dá essa redução? Qual o motivo disso? É o trabalho integrado das forças de segurança, o investimento sério do governo federal nos estados, um repasse. Nós vamos chegar ao final deste ano com mais de 3 bilhões de reais repassados pelo governo federal para os estados investirem em segurança pública. Os 26 estados mais o Distrito Federal receberam esse fundo desde o ano de 2019. Isso tem ajudado muito. As operações integradas, coordenadas pelo Ministério da Justiça, hoje, no mesmo dia, nós conseguimos colocar aí as 27 polícias civis, por exemplo, ou as 27 PMs para trabalhar, integradas, coordenadas pelo Ministério da Justiça, na questão da violência contra a mulher, da violência contra o idoso, da violência contra as crianças. Então, essas operações têm sido um sucesso. A criminalidade tem diminuído. E, principalmente, o que nos deixa extremamente felizes e que nos mostra que nós estamos no caminho certo é essa diminuição de 4,3% nos primeiros seis meses deste ano no que a gente chama de CVLI. São os crimes violentos, letais e intencionais. Porque são aqueles crimes que mais afligem, que mais preocupam a população brasileira. Os homicídios, os latrocínios, os roubos. Isso, a diminuição disso é a diminuição da violência no Brasil. É a real diminuição da violência no Brasil. Então, para nós, isso é motivo de muito orgulho. Isso é motivo que o trabalho do Governo Federal, do Ministério da Justiça, está no caminho certo. E a gente pretende aumentar isso, ampliar isso, trazer cada vez mais, criar, fornecer os meios das polícias trabalharem, ajudar cada vez mais nessa integração. Então, independente da bandeira partidária do Governador, do Estado, nós estamos ajudando a todos, integrando todos. E temos aí o interesse público, em primeiro lugar, e principalmente a tranquilidade da população e do povo brasileiro. O senhor acredita aí que essa centralização, essa coordenação, centralização não, mas uma coordenação mais efetiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, favorece as ações de inteligência, uma ação mais efetiva? Nós temos certeza disso, esse é o papel do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por lei, esse é o nosso papel, nós temos cumprido isso, e os números mostram isso. Nós chegamos no Ministério, começamos com essa frente operacional, de operações conjuntas, operações integradas, com as diversas polícias do Brasil, e os números refletem o resultado disso. Um exemplo, por exemplo, a Operação Maria da Penha, que é de violência contra a mulher, já foram mais de 130 mil vítimas atendidas no Brasil. Mais de 24 mil agressores presos no Brasil, em decorrência dessa operação integrada, que ocorre algumas vezes por ano, em todo o Brasil, coordenado pelo Ministério da Justiça. Então, como eu disse, a gente tem a diminuição da violência, e a gente está conseguindo trazer paz para as pessoas, que vivem aí, muitas vezes, acuadas, muitas vezes, submetidas a violências, muitas vezes, dentro de casa, dentro da própria casa. E isso o governo tem feito muito bem, e a gente vai avançar muito nisso, cada vez mais, para trazer mais tranquilidade para as pessoas. Ministro, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o direito do consumidor, que também está debaixo do guarda-chuva do Ministério da Justiça. A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, tem trabalhado aí para garantir os direitos dos consumidores brasileiros. Eu queria que o senhor fizesse um balancinho um pouco da ação da Secretaria, quais foram as principais campanhas coordenadas. Nós fizemos várias campanhas através da Secretaria Nacional do Consumidor, tem feito um belíssimo trabalho, mas, nesse momento, eu destacaria duas aqui, que realmente foram muito interessantes e muito importantes para a população. A questão do combate ao telemarketing abusivo, eu acho que a grande maioria dos brasileiros aí recebe ligações de áreas de telefones que a gente não conhece, oferecendo produtos que a gente não pediu, que a gente não quer. Eu realmente passo por isso, até hoje recebo. E nós fizemos aí, nós suspendemos o telemarketing abusivo de 180 empresas no Brasil, nós os notificamos e estamos trabalhando isso, estamos querendo regulamentar isso, que elas cumpram as normas e que não perturbem tanto as pessoas e não incomodem tanto o consumidor de uma forma abusiva, como tem sido feito em nosso país. Isso foi um grande avanço da Secretaria, foi uma grande operação. Eu destacaria também a operação Petróleo Real, que vem garantir o preço do combustível, como é que está sendo essa venda, a qualidade do combustível, se os decretos presidenciais estão sendo cumpridos, como é que está sendo feito o repasse da diminuição do preço ao consumidor. Então, essa operação já ocorreu em Brasília, já ocorreu no Rio de Janeiro, vai ocorrer em todo o país, também uma operação coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor e que visa garantir o direito do consumidor e evitar os abusos em relação a esse. Então, para nós, a Secretaria tem feito um grande trabalho em relação a essa operação Petróleo Real, independente da operação ter acontecido ou não no estado da pessoa. Nós temos um canal de denúncia, um link que eu queria deixar aqui, é denuncia-combustível.mj.gov.br, denuncia-combustível.mj.gov.br, onde o cidadão que se sentir lesado de alguma forma, ou que vê alguma irregularidade naquele posto, que achar que precisa de uma fiscalização, que se sentir lesado como consumidor, pode fazer a denúncia, o Ministério vai acionar o PROCON ou o órgão responsável ali e nós vamos lá fiscalizar. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Quais são os órgãos que vão lá fiscalizar, que são responsáveis por essa fiscalização? Quando ocorre a operação, nós vamos aí com vários órgãos. O PROCON local, nós vamos muitas vezes com o Ministério Público do Trabalho, nos acompanha, a própria Polícia Federal. Enfim, é uma operação bastante completa. Então, dependendo da denúncia, dependendo do que nos chegar por esse canal, nós faremos uma triagem ali e encaminharemos a medida necessária. E já tem um balanço de denúncias que chegam pelo canal? Ainda não temos esse balanço fechado, mas eu me lembro que no primeiro mês da operação chegaram mais de 900 denúncias ao Ministério. Então, é muita gente que está incomodada com esse relacionamento consumidor-posto de gasolina e nós temos um problema da população brasileira e a gente tem atuado. E o consumidor como um todo, se quiser procurar a Senacom, há um canal também? O canal é exatamente esse. A Secretaria funciona em Brasília, é difícil as pessoas chegarem, então, por e-mail, a gente consegue atender e resolver todas as demandas. Ministro, vamos falar um pouquinho da operação acolhida, que tem a ver com os venezuelanos que chegam ao Brasil, que estão sendo regularizados. Como é que funcionam as autorizações de residência deles no Brasil e esse processo de regularização? A operação acolhida é uma das maiores operações humanitárias da atualidade. O Brasil instalou essa operação em Roraima para receber nossos irmãos venezuelanos, que vêm fugindo de um regime socialista, ditatorial, que acabou, que arrasou com o povo da Venezuela. Esse povo vem procurar ajuda no Brasil e o Brasil está com essa operação montada. Hoje já são mais de 312 mil venezuelanos que receberam autorização de residência em nosso país e o Brasil tem recebido essas pessoas. Eu estive lá já duas vezes na operação, realmente um trabalho brilhante, um trabalho que dá orgulho a todos nós brasileiros. As pessoas chegam ali muitas vezes humilhadas, muitas vezes estupradas, muitas vezes doentes e há todo um acolhimento naquela região de fronteira e o encaminhamento, a interiorização dessas pessoas no Brasil. A operação continua, não só a operação acolhida lá, mas o Brasil também tem recebido os afegãos, os haitianos, vários outros países, vários outros povos que estão em dificuldade e o Brasil tem recebido e acolhido essas pessoas e dado um destino e condições dignas de viver em nosso país. Desculpa, Mário, o termo acolher é bem amplo mesmo, né, ministro? Muita gente imagina que a pessoa chega ou entra no país, mas envolve uma série de órgãos, para que essas pessoas consigam estar legalmente aqui, com algum emprego, não falam a língua. Exatamente, muitos chegam aqui sem falar nem português, a grande maioria, na verdade. Então tem todo um trabalho que envolve as Forças Armadas, envolve a Polícia Federal, envolve a Polícia Rodoviária Federal, envolve outros órgãos de assistência social do governo, Ministério da Cidadania, o Ministério das Relações Exteriores, quer dizer, é uma ação de governo para receber essas pessoas. Muitas vezes a gente fala, as pessoas não entendem, mas é uma ação gigantesca, que tem um custo elevado para o governo brasileiro, e o governo tem feito isso de uma forma brilhante. O que eu digo, eu convido aqueles que tiverem a oportunidade de conhecer, realmente a conhecer, porque é um trabalho belíssimo, um trabalho social belíssimo e de extrema, como eu disse aqui, uma das maiores operações humanitárias da atualidade. Eu ia complementar justamente a pergunta que a Gabriela fez, não só em relação aos venezuelanos, mas a todos os imigrantes que chegam ao Brasil, a importância desse tipo de acolhimento para que essas pessoas possam ser, de fato, incorporadas na sociedade brasileira, absorvidas de verdade. Exatamente. Eu tive, alguns meses atrás, na chegada dos primeiros ucranianos aqui, em razão da guerra, nós também recebemos as famílias ucranianas. E é uma coisa impressionante. A pessoa chega completamente perdida. A gente tem aquela ditada antiga, um cachorro que caiu do caminhão de mudança. Chega completamente perdido, sem saber, sem falar a língua nem nada. E nada melhor do que ter o Estado para receber, para acolher, para direcionar. As pessoas chegam com vários problemas de saúde, financeiros, psicológicos. Tudo isso é feito, tudo isso é dado pelo governo brasileiro, em uma ação extremamente, é muito bonito de se ver isso. Ministro, agora para a gente encerrar a nossa entrevista, no dia 30 de outubro, nós temos o segundo turno das eleições. E aí também entra a ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública na segurança da população no dia da votação. Qual o recado que o senhor pode passar para os brasileiros? Mais uma vez, como foi no primeiro turno, o nosso recado é um recado de tranquilidade. O brasileiro terá tranquilidade para ir às urnas, para exercer o direito do voto. As polícias do Brasil estão preparadas para dar essa segurança. Nós vamos fazer o controle de tudo isso através do Centro Integrado de Comando e Controle aqui de Brasília. Eu estarei presente lá. São mais de 10 instituições observando todos os acontecimentos da eleição, do dia da eleição. Então, assim, o recado que a gente passa é tranquilidade. Todos terão acesso às urnas, todos terão acesso aos locais de votação. Vimos onde foram os problemas no primeiro turno. Estamos trabalhando para que esses problemas não ocorram no segundo turno. E a gente deixa um recado também para a população brasileira, que exerçam o seu direito livremente. Porque nós estaremos com uma operação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, uma grande operação para evitar os crimes eleitorais. Boca de urna, compra de voto, o transporte irregular de eleitores, tudo isso estará sendo visto pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, para evitar qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de violação ao direito da pessoa de exercer o seu livre direito do voto. A gente, no primeiro turno, de lá para cá, uma quantidade grande de dinheiro apreendido, dinheiro vivo nas rodovias, nas cidades, tudo isso, as investigações vão mostrar, algumas já mostraram que foram flagrantes, que isso estava direcionado à compra de votos dos eleitores. Isso não será tolerado, isso não será permitido, não é permitido, e nessa nós vamos fazer uma grande operação. Então, o recado que fica para o povo brasileiro é, exerça livremente o direito ao voto. Não se deixe levar por falsas promessas, porque a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, estarão extremamente atentas e prendendo essas pessoas, porque isso é crime. Bem, nós conversamos com o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Eu que agradeço a todos, um abraço e até a próxima. Muito obrigado. Novas medidas para combater as chamadas de telemarketing abusivas. O alvo são aquelas ligações curtas, que caem assim que a pessoa atende o celular. Feitas por robôs, essas ligações servem para identificar se os números estão ativos, para que depois atendentes ofereçam serviços em novas ligações. A partir de novembro, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, vai bloquear, por 15 dias, as empresas que insistirem na prática. A Anatel determinou ainda que, no prazo de 60 dias, as operadoras deverão criar uma plataforma pública para que o consumidor consulte o nome da empresa que está fazendo as ligações. Além disso, a agência vai divulgar na internet a lista das empresas que mais realizam esse tipo de chamada. As operadoras que não cumprirem a determinação estarão sujeitas a multas de até 50 milhões de reais. O acesso à cirurgia de reconstrução de mama foi ampliado pelo Ministério da Saúde. A medida vai atender mulheres com câncer de mama que foram submetidas à retirada do seio pelo SUS. Além disso, o Ministério da Saúde e a Caixa Econômica assinaram hoje um acordo para fortalecer as informações fornecidas às mulheres para o combate à doença. No mês de conscientização e luta contra o câncer de mama, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação do acesso à cirurgia de reconstrução de mama para mulheres que precisaram retirar o seio por causa da doença e fizeram tratamento pelo Sistema Único de Saúde. Os hospitais serão habilitados segundo o desempenho, ou seja, as unidades que tiverem um trabalho melhor vão receber mais recursos. O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou o investimento feito pelo governo federal para cirurgias de reconstrução e a importância da alocação adequada dos recursos. Mais 100 milhões de reais para a reconstrução da mama. Esse recurso vai para o teto do gestor. E aí o gestor vai contratualizar os hospitais para que esse benefício chegue para as mulheres. Em cerimônia realizada em Brasília, foi assinado ainda um acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Saúde e a Caixa Econômica Federal. Informações sobre prevenção do câncer de mama e do câncer de colo de útero vão poder ser encontradas no aplicativo Caixa Tem. Daniela Marques, presidente da Caixa, explicou que a iniciativa é uma forma de oferecer de forma fácil informação para mulheres. Câncer de mama e colo de útero é o que mais mata mulheres no mundo hoje. E a gente está fazendo aqui um amplo esforço, unindo os embaixadores e embaixadoras do Caixa para Elas e toda a estratégia de relacionamento que a Caixa está fazendo com os seus 73 milhões de clientes mulheres, unindo esforços ao Ministério da Saúde para conscientizar e para ajudar no rastreamento para que elas façam exame preventivo. A ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, destacou a importância do compartilhamento de informações para prevenção contra a doença. Nós acreditamos que o compartilhamento de informações é o que nos move nesse outubro rosa e o que dá sentido também à nossa pauta para alertar a população sobre o risco de uma doença que pode ser prevenida. Uma das formas de combate é prevenir fatores de risco, como o sedentarismo e a obesidade. O Ministério da Saúde destaca que o diagnóstico rápido reduz as chances da doença matar e aumenta as chances de cura. Para isso, recomenda a realização da mamografia a cada dois anos em mulheres entre 50 e 69 anos. Reportagem, Márcia Fernandes. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU. E em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União promove nesta quinta-feira, dia 20, a partir das 10 horas, o quarto evento de capacitação do ano do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, o PNPC. A transmissão será ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. Nesta edição, o tema será a transparência. Os debates vão abordar a lei de acesso à informação e a criação de canais de divulgação e prestação de contas para a sociedade. O encontro também vai promover a troca de experiência entre os participantes. As instituições que já implementaram algumas das iniciativas do PNPC vão apresentar como o programa auxiliou no alcance dos resultados. O evento é aberto ao público. Acesse tcu.gov.br, faça sua inscrição e participe. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF mantém lei municipal que proibiu o uso de sacolas plásticas. Justiça trabalhista determina redução de jornada de trabalho de empregada pública que precisa cuidar de mãe com Alzheimer. Policiais rodoviários são presos em Sergipe por envolvimento na morte de Genivaldo de Jesus. Boa noite, eu sou Arianna Fonseca. E eu sou Walter Lima. Por unanimidade, Supremo julga constitucional lei do município de Marília, em São Paulo, que exige a substituição de sacolas plásticas tradicionais pelas ecológicas. A decisão vai nortear outros processos sobre o tema Lívia Monteiro. O plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu nesta quarta-feira o julgamento que discutia a constitucionalidade da Lei Municipal de Marília, em São Paulo, sobre a substituição de sacos de lixo e sacolas plásticas. O voto condutor do julgamento foi o do relator, ministro Luiz Fux, que explicou que a lei municipal não contraria normas federais e estaduais sobre o tema e amplia a proteção ao meio ambiente, reconhecendo a competência do município para legislar sobre resíduos sólidos. As empresas que atuam no município terão 12 meses para se adequar à regra. Não é possível a penhora do saldo integral de conta corrente conjunta para pagamento de dívida de apenas um dos titulares. Essa decisão é do STJ. Fátima Uchoa. Ao acolher embargos de divergência e dar provimento à Recurso Especial, a Corte Especial do STJ caçou o acórdão da primeira turma do próprio tribunal, que divergia de entendimento da terceira turma e que admitiu a penhora de todo o saldo de conta conjunta, quando só um dos correntistas era demandado em execução fiscal. A relatora-ministra, Laurita Vaz, explicou que a obrigação pecuniária assumida por um dos correntistas perante terceiros não pode repercutir na esfera patrimonial do cotitular da conta conjunta, a menos que haja disposição legal ou contratual atribuindo responsabilidade solidária para isso. E, nesse caso, a penhora deve se limitar à metade do valor da conta. Terceira turma do TST garante direito de redução de jornada à empregada pública que precisa cuidar da mãe com Alzheimer. A jornada de trabalho deve ser reduzida de 40 para 30 horas semanais, sem redução salarial. Samanta Flor. Na reclamação trabalhista, uma advogada de Fortaleza, empregada da empresa brasileira de serviços hospitalares, alegou ser a única responsável por cuidar da mãe com Alzheimer e da irmã, que também precisa de cuidados especiais. A empresa recorreu da sentença, mas a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o exame do recurso. Um dos fundamentos da decisão foi a Constituição Federal, que estabelece o dever dos filhos de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência ou na enfermidade. A Justiça Federal, no Paraná, aceitou o pedido de inscrição no Revalida de uma mulher formada em medicina, mas que ainda não portava o diploma. A mulher processou o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, por ele não ter permitido que ela fizesse a inscrição no exame. A autora da ação explicou que concluiu o curso de medicina no Paraguai, mas por conta de entraves burocráticos e da pandemia de Covid-19, o diploma ainda não foi expedido e registrado. O magistrado decidiu suspender a exigência de apresentação do diploma para a inscrição e realização do exame, sendo obrigatória a apresentação do diploma médico para a revalidação do mesmo. Justiça Federal recebe denúncia contra três policiais rodoviários envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus em Sergipe. Eles tiveram a prisão preventiva executada na última sexta-feira. Marê Salmena. De acordo com o Ministério Público Federal, os policiais rodoviários federais Paulo Nascimento, William Noia e Kleber Freitas imobilizaram e colocaram Genivaldo de Jesus na viatura. Um deles acionou uma granada de gás lacrimogênio e lançou dentro do veículo. Em seguida, eles fecharam a porta da viatura contra as pernas da vítima, que morreu por asfixia. Os fatos ocorreram em 25 de maio, no município de Umbaúba, em Sergipe. O MPF pediu a condenação dos policiais rodoviários pelos crimes de tortura, abuso de autoridade e homicídio qualificado. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br E siga pelo Twitter. Twitter.com.br Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão Mista de Migrações Internacionais vai a São Paulo acompanhar a situação dos afegãos. Projeto prevê proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Concurso do Senado reabre prazo a pessoas com deficiência no cargo de policial legislativo. Boa noite. A Comissão Mista sobre Migrações Internacionais e Refugiados confirmou hoje a ida a São Paulo para acompanhar a situação dos afegãos que estão no aeroporto de Guarulhos. Quase 3 mil afegãos entraram no Brasil de janeiro a setembro de 2022, de acordo com o Observatório das Migrações Internacionais. A Comissão aprovou seu plano de trabalho, que também prevê debates sobre o acolhimento de venezuelanos pelo país. Repórter Pedro Pince. O colegiado é destinado a acompanhar, monitorar e fiscalizar de modo contínuo as questões relacionadas aos movimentos migratórios nas fronteiras do Brasil e aos direitos dos refugiados. O plano foi apresentado em 6 de outubro pela senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, relatora da comissão. A parlamentar propõe que a comissão visite as cidades de São Paulo e Guarulhos no dia 10 de novembro, como parte do acompanhamento das condições de refugiados afegãos no Estado. O assunto também vai ser abordado em audiência pública, marcada inicialmente para 20 de outubro. Mara Gabrilli detalha a situação. Propomos uma audiência pública e uma visita técnica com o objetivo de levar a missão da CEMI em novembro para o aeroporto de Guarulhos, onde há, em média, de 30 a 100 afegãos acampados por noite, enquanto eles buscam acolhimento especializado. A missão também visitará centros de acolhida especializados do Estado de São Paulo para recepcionar a população imigrante e refugiada. As outras duas audiências previstas têm como objetivo analisar a Operação Acolhida, que cuida de imigrantes venezuelanos e Roraima, e discutir o tema dos deslocamentos populacionais forçados por mudanças climáticas e ambientais. E a Comissão de Direitos Humanos vai buscar esclarecimentos sobre a visita do presidente da República a venezuelanas no Distrito Federal. O colegiado aprovou uma audiência pública para debater ainda a visita posterior da primeira-dama e da ex-ministra da mulher, Damares Alves, à moradia das imigrantes. A reportagem é de Regina Pinheiro. A Comissão de Direitos Humanos aprovou o requerimento de autoria do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, para a realização de audiência pública com o objetivo de esclarecer as declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre o encontro com adolescentes venezuelanos de 14 e 15 anos em São Sebastião, região administrativa do Distrito Federal. A audiência também deve discutir a posterior visita da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e da ex-ministra da mulher, da família e dos direitos humanos, Damares Alves, ao mesmo grupo de venezuelanas. Fabiano Contarato afirmou que as declarações feitas pelo presidente da República são de extrema gravidade. O objetivo da audiência é debater e esclarecer as declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, que afirmou em entrevista ao canal do YouTube Paparazzo Rubro Negro que durante um passeio de moto na motocicleta pela comunidade de São Sebastião avistou meninas de 14 e 15 anos e que, aspas, pintou um clima e depois foi até a casa delas. A data do debate ainda será definida. Um projeto de lei sob análise do Senado quer estabelecer a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. A ideia do autor, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, é proteger o desenvolvimento mental e emocional dos menores. Repórter Iara Farias Borges. De autoria do senador Alessandro Vieira, do PSDB sergipano, o projeto estabelece regras para que aplicativos, produtos e serviços digitais considerem o melhor interesse de crianças e adolescentes desde a sua concepção. No que se refere a jogos eletrônicos, a proposta proíbe caixas de recompensa, os chamados lootboxes, consideradas jogos de azar. O projeto também traz regras para a publicidade digital e redes sociais, bem como punições aos infratores. Para Alessandro Vieira, o projeto visa proteger o desenvolvimento mental e emocional dos menores. O grande foco do projeto é colocar luz sobre essa atuação dos games e das redes em cima do desenvolvimento intelectual e emocional de crianças e adolescentes. É um projeto que deve ser trabalhado com muita calma e bastante debate público. Nós levamos mais de um ano preparando esse projeto e a gente tem a expectativa de que possa avançar no Congresso Nacional no próximo ano. A proposta ainda prevê punições com advertência, suspensão e proibição do serviço, bem como multa, que pode chegar a 50 milhões de reais. O Senado aprovou a MP que dá autonomia à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o órgão que fiscaliza a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no país. Com a proposta que segue para a sanção, a NPD será transformada em autarquia de natureza especial. Repórter Pedro Pinser. O objetivo da mudança, segundo a explicação do Executivo, é evitar a descontinuidade administrativa da NPD e trazer mais confiabilidade ao sistema regulatório de proteção de dados. No novo formato, a NPD será compatível com outros regimes regulatórios e experiências internacionais, diz o Executivo. A MP cria, sem aumento de despesa, um cargo comissionado para o diretor-presidente da NPD e aloca os atuais servidores na nova autarquia. O relator Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, explica sobre as mudanças que vão ocorrer com a medida provisória. Para estabelecer a NPD como autarquia de natureza especial, com uma procuradoria e com patrimônio constituído por bens e direitos que lhe forem transferidos pelos órgãos da Presidência da República e que venha a adquirir ou a incorporar. O texto segue agora para a promulgação. O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, cobrou do Ministério da Defesa uma explicação sobre a demora em divulgar o resultado da auditoria que realizou sobre a integridade e eficiência das urnas e do sistema eletrônico de votação no primeiro turno das eleições de 2022. Por ter assumido protagonismo nos questionamentos ao processo eleitoral, tem ele a obrigação de tornar pública a conclusão a que chegou sobre o nosso sistema de votação e apuração. O senador recordou ainda que o Tribunal Superior Eleitoral, em setembro do ano passado, criou a Comissão de Transparência das Eleições e convidou as Forças Armadas a fazerem parte dela e que adotou um projeto piloto com biometria no teste de integridade das urnas eletrônicas. Segundo o TSE, no projeto piloto com biometria, que teve a participação de 2.044 eleitores, houve 100% de aprovação nas 58 sessões eleitorais em que a auditoria foi realizada. Cajuru afirmou que o Tribunal de Contas da União também auditou e confirmou a segurança do sistema de votação eletrônica, assim como os outros organismos do Brasil e do exterior foram unânimes ao validar o resultado das eleições brasileiras. O Senado vai reabrir a inscrição no concurso para pessoas com deficiência apenas para o cargo de policial legislativo. Os interessados vão poder se inscrever até esta sexta-feira. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes. O Senado vai reabrir o prazo de inscrição para pessoas com deficiência que quiserem participar do concurso para o cargo de policial legislativo. A medida não vai alterar o calendário do concurso e as provas objetivas continuam marcadas para o dia 6 de novembro. Os interessados terão a testa sexta-feira para se inscreverem. O edital foi revisto para ampliar a concorrência e permitir que a prova física seja adaptada aos candidatos com deficiência. É o que explicou o presidente da Comissão de Concursos do Senado, Evandro Aparecido Balducci. Então o candidato com deficiência poderá solicitar que a prova de aptidão física para o cargo de policial legislativo seja adaptada às suas necessidades. E com isso, nesse edital de retificação, é prevista a reabertura de prazo para solicitação de isenção e para a reabertura do prazo de inscrição. Para o cargo, estão previstas sete vagas iniciais, sendo uma para negros e outra para pessoas com deficiência. Para cadastro reserva, o edital prevê 173 vagas, sendo 35 para negros e 8 para candidatos com deficiência. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. A proposta cria marco legal para incentivar a indústria de jogos eletrônicos. Câmara aprova urgência para projeto que regulamenta pesquisas eleitorais. Boa noite. Deputados aprovam urgência para projeto que regulamenta pesquisas eleitorais, mas a data para a votação ainda depende de acordo. O repórter Antônio Vital acompanhou. O plenário da Câmara aprovou o regime de urgência para projeto que estabelece punição para divulgação de pesquisas eleitorais consideradas fraudulentas. O regime de urgência permite que o projeto seja votado a qualquer momento no plenário, mas um acordo chancelado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, estabeleceu que isso só vai acontecer quando houver um mínimo de consenso em torno do texto final da proposta. Isso porque o projeto que teve o regime de urgência aprovado tem mais de 10 anos, é de 2011, e o requerimento de urgência foi apresentado em 2014 pelo deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, autor da proposta. Mas a esse projeto original foram apensados outros 11 com o mesmo tema, as pesquisas eleitorais. Três desses projetos foram protocolados depois do primeiro turno das eleições. O projeto apresentado por Rubens Bueno já passou pelas comissões permanentes da Câmara e prevê pena de prisão de seis meses a um ano e multa, que pode chegar a um milhão de reais, para pesquisa considerada fraudulenta. A proposta considera fraudulenta pesquisa divulgada até cinco dias antes das eleições, quando o resultado final tiver uma diferença acima da margem de erro divulgada. Outro projeto apensado a esse foi apresentado pelo líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. Ele obriga o veículo de comunicação que divulgar determinada pesquisa a divulgar também todas as demais registradas na Justiça Eleitoral desde a véspera. E cria o crime de publicação de pesquisa eleitoral que tiver números acima da margem de erro declarada, com pena de quatro a dez anos de prisão e multa. Estarão sujeitos à pena o estatístico responsável e os representantes do Instituto e da empresa que contratar a pesquisa. Ricardo Barros anunciou que o relator do projeto será o deputado Paulo Eduardo Martins, do PL e do Paraná, que defendeu o regime de urgência como maneira de se chegar a um texto que regulamente as pesquisas sem desestimular os institutos. Esse requerimento de urgência vai nos dar a condição, e esse é um compromisso aqui que nós assumimos, de construir com esta casa, com as lideranças, um texto razoável, de acordo, para que a gente venha a estabelecer uma regra razoável, que não seja restritiva necessariamente, e que não afronte, não assuste ninguém, mas apenas para que esse tipo de situação não venha a ocorrer. Porque tanto se fala em preservar a democracia, e não se fala em preservar a democracia preservando a consciência do eleitor. O requerimento de urgência foi aprovado por 295 votos contra 120. Deputados de diversos partidos, principalmente da oposição, criticaram o regime de urgência. Para o deputado Tiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais, o ideal é que o assunto fosse tratado em uma comissão especial. Já a deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, criticou o que chamou de criminalização das pesquisas eleitorais. Esse projeto é uma forma de criminalização das pesquisas, e a gente também precisa ter o entendimento que as pesquisas não são ciências exatas, e que nesse momento não se precisaria de uma urgência, de uma nova proposição que vai trazer aqui mais uma forma de punição e não de aperfeiçoamento das pesquisas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o texto final da proposta ainda será objeto de discussões entre os líderes. Nós estamos apenas votando a urgência para que os líderes de oposição, centro, governo, sentem-se. Não existe texto ainda pré-definido para trazer esse assunto para discussão num acordo prévio, e que nós não estamos agora a tratar do mérito. Portanto, não existe possibilidade de ter um texto que trate de punição de pesquisa. Nós não podemos não ter um posicionamento para que essa casa não discuta um regramento dessas pesquisas. Ainda não há data para votação em plenário do projeto que define regras para a divulgação de pesquisas de intenção de voto em período eleitoral. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, considera que é hora de, à próxima legislatura, pensar sobre as pautas mais relevantes para o desenvolvimento do país. Na visão da deputada, é preciso que se faça uma discussão séria no parlamento para retirar o Brasil dos piores índices do mundo, como o ranking da fome, da educação e do combate à corrupção. Adriana Ventura revela que a destinação do orçamento é negociada em cima de um balcão de negócios, onde o desenvolvimento nacional não tem relevância, mas sim os interesses corporativistas. A deputada acredita que o Brasil só vai transformar a vida da população quando o orçamento for tratado de maneira transparente e quando o Congresso realizar as reformas administrativa e política. Milton Vieira, do Republicanos, elogia o governo federal por, segundo ele, impedir a falência do Brasil mesmo após a pandemia e a perseguição de vários setores da sociedade. De acordo com o parlamentar, o país conseguiu retomar o crescimento da economia, frear a inflação e reduzir o preço dos combustíveis e da cesta básica. Milton Vieira também agradece os votos que recebeu do povo de São Paulo para retornar à Câmara na próxima legislatura. O deputado reafirma o compromisso de que vai manter as pautas conservadoras e que lutará em defesa dos valores da família e da vida. Perpetua Almeida, do PCdoB do Acre, lembra que os membros do governo federal eram contra a criação do auxílio emergencial durante a pandemia. A deputada argumenta que a base governista propôs um benefício de apenas R$ 200 e que o valor foi reajustado no Congresso Nacional. Perpetua Almeida ressalta ainda que o Bolsa Família tinha um poder de compra maior do que o Auxílio Brasil e que a chegada da eleição obrigou o governo a aumentar o benefício para R$ 600. Segundo a parlamentar, o governo é desonesto quando tenta chamar para si a responsabilidade pela criação de benefícios sociais. Danilo Forte, do União, revela profunda gratidão ao povo do Ceará que o reelegeu para mais um mandato na Câmara dos Deputados. O deputado salienta que é uma honra trabalhar em favor da população cearense e em busca de mais oportunidades para reduzir a desigualdade regional do país. Danilo Forte destaca que a proposta originária que resultou na redução tributária no preço dos combustíveis é de sua autoria. O deputado também acrescenta que atuou de forma decisiva na busca por um preço mais justo no setor de telecomunicações. Elisa Virgínia, do PP da Paraíba, parabeniza médicos e estudantes de medicina pelo Dia do Médico, celebrado em 18 de outubro. A deputada reconhece a importância da profissão e do esforço que esses trabalhadores fazem para salvar vidas. Elisa Virgínia também elogia a política ambiental do governo federal e parabeniza a deputada eleita pelo Amapá, Silvia Uaiampi, do PL, representante indígena, e que poderá contribuir para o desenvolvimento do Estado e do país. Alencar Santana, do PT de São Paulo, defende o projeto de lei que aumenta a pena de empregadores que coagem seus trabalhadores ou promovem a compra de votos para impor suas vontades políticas. Para o parlamentar, esses crimes previstos pelo Código Eleitoral devem ser punidos de maneira mais grave. Alencar Santana agradece a confiança dos eleitores que o reconduziram ao parlamento. Para o deputado, a reeleição a um cargo eletivo significa ter sido aprovado no julgamento popular. Lidice da Mata, do PSB da Bahia, agradece o empenho de todos aqueles que abraçaram sua campanha e conseguiram reverter as dificuldades. A deputada saúda os militantes, os líderes de seu partido, e especialmente os soteropolitanos, que a tornaram a deputada de esquerda mais votada de Salvador. Para Lidice da Mata, cada voto representa um reconhecimento de seu trabalho. A deputada destaca ainda que os seus candidatos aos governos do Estado e do país lutam contra o coronelismo que existia no passado da Bahia e investem na educação, na infraestrutura e nos cuidados que os cidadãos necessitam. José Rocha, do União da Bahia, agradece ao povo baiano a renovação de seu mandato. Ele ressalta que foi empossado quatro vezes como deputado estadual e agora assumirá pela oitava vez o cargo de deputado federal, o que o torna o único político baiano a exercer 12 mandatos ininterruptos. José Rocha destaca que, ao longo da sua vida pública, nunca teve nenhum processo ou denúncia contra si. O deputado afirma que isso é resultado do compromisso assumido com o povo da Bahia e de todo o país. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, também agradece aos eleitores responsáveis por sua reeleição. O deputado promete continuar lutando pelos agricultores, empreendedores e servidores públicos, mas também pelos mais humildes e por todos aqueles que muitas vezes não têm voz nem vez na política nacional. Entre as pautas prioritárias, Pompeu de Matos destaca projetos de sua autoria que prevê o pagamento do 13º salário aos contemplados pelo BPC, Benefício de Prestação Continuada, concedido aos idosos, às pessoas com deficiência e também aos beneficiários do Auxílio Brasil. Rosângela Gomes, do Republicanos, destaca que muitos dos votos que a levaram à reeleição veio de cidadãos da Baixada Fluminense, região do estado do Rio de Janeiro, onde a deputada nasceu, foi criada e reside até hoje. Ela agradece aos eleitores e ao seu partido por todo o apoio durante a campanha. Rosângela Gomes ressalta que o Republicanos conseguiu eleger 41 deputados e 2 senadores, sendo que entre os eleitos para a Câmara, 5 são mulheres. Silvia Cristina, do PL de Rondônia, também faz seu agradecimento a todos que confiaram em seu nome para mais 4 anos na Câmara dos Deputados. A parlamentar ressalta que, no último dia 2 de outubro, recebeu praticamente o dobro de votos que havia recebido em 2018, tendo sido a segunda mais votada em todo o estado. Silvia Cristina afirma que, como deputada federal, ajudou a viabilizar recursos para a construção de dois hospitais em Rondônia. O Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer, em Giparaná, que completa um ano de funcionamento no próximo mês de dezembro, e um Centro de Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual e Visual, na capital Porto Velho, com inauguração prevista ainda para 2022. O Júlio Delgado, do PV de Minas Gerais, agradece a todos os mineiros que acreditaram em sua candidatura, mas lamenta não ter sido reeleito, apesar dos mais de 51 mil votos recebidos. Júlio Delgado avalia que o clima de polarização vivido no país tem prejudicado o debate mais aprofundado de ideias, deixando em segundo plano assuntos que deveriam ser tratados como prioritários, como a defesa do meio ambiente. Ele ressalta seu empenho para punir os responsáveis pelo crime ambiental de Brumadinho. Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, celebra a aprovação, na Comissão de Constituição e Justiça, da admissibilidade de PEC que acrescenta o direito à segurança climática e ao meio ambiente equilibrado na Constituição. Relatora da proposta, a deputada afirma que o texto busca reorientar as políticas públicas do setor. Segundo Joênia Wapchana, a proposta irá garantir que o Brasil implemente ações concretas, ampliando a capacidade de análise dos impactos e riscos da crise climática e dos benefícios que podem advir de iniciativas relacionadas à questão do clima. Eleições 2022, segundo turno. Acompanhe na Rádio Câmara, a partir das 5 da tarde, boletins ao vivo com as parciais da apuração e o resultado final das urnas. Dia 30 de outubro, acesse radio.câmara.leg.br Rádio Câmara, a sua sintonia nas eleições. A Câmara aprovou o projeto que garante assistência psicológica às gestantes e uma medida provisória que libera a compra de vacinas contra a Covid por empresas privadas. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações. Deputados e deputadas aprovaram o projeto que assegura as mulheres grávidas e aquelas que acabaram de ser mães assistência psicológica, psiquiátrica e odontológica antes e depois do nascimento do bebê. O projeto, apresentado pela deputada Renata Abreu, do Podemos, de São Paulo, também obriga os hospitais públicos e privados que atendem gestantes a desenvolverem atividades de educação e esclarecimentos a respeito da saúde mental da mulher no período de gravidez e no pós-parto. Além disso, autoriza o fornecimento de um kit de curativos e um kit enxoval às mulheres inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, o CADÚNICO. O relator do projeto, o deputado doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, defendeu a importância da assistência psicológica à mulher antes e depois do parto. Se você está fazendo um pré-natal e vê que essa parturiente, essa gestante, ela apresenta uma condição que ela pode evoluir com um estresse maior, uma depressão, ele vai fazer um diagnóstico e vai solicitar naquele momento um psicólogo na sala de parto e também no pós-parto para ver como é que está a condição dela, principalmente de alguns quadros psiquiatros, como o psicose porperal. O projeto que amplia a assistência às gestantes e mães antes, durante e após o parto, seguiu para análise do Senado. Ainda na área de saúde, o plenário da Câmara aprovou também medida provisória que libera a compra de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada. A MP revoga a lei aprovada no início da pandemia, que centralizava no governo federal, estados e municípios, a autorização de compra dos imunizantes. A relatora da proposta, a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, defendeu a aprovação do texto original e atendeu à justificativa do governo de que ainda existem 70 milhões de doses em estoque e que as empresas privadas, ao adquirirem as vacinas, estarão contribuindo com o poder público para o enfrentamento da pandemia. A MP seguiu para análise do Senado. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, destaca apoio dado pela Frente Nacional de Enfermagem à emenda de sua autoria, que define a fonte de recursos para o pagamento do piso salarial da enfermagem para a União, Estados, Distrito Federal, municípios e entidades filantrópicas. Segundo Mauro Benevides Filho, a emenda mostra que o Brasil possui recursos suficientes para fazer o pagamento do piso nacional sem mexer em fundo de participação e em receita tributária do governo federal. De acordo com a matéria, os recursos seriam transferidos do superávit financeiro dos fundos federais. Economia. O plenário também aprovou estímulos para a indústria de videogames, com redução de impostos e incentivo à formação profissional. Mais detalhes com o repórter Antônio Vital. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria um marco legal para incentivar a indústria de jogos eletrônicos no país, os populares videogames, com medidas como redução de tributos e incentivo à formação de mão de obra especializada, com a criação de cursos técnicos e universitários. O projeto regulamenta a fabricação, a importação, a comercialização e o desenvolvimento de jogos eletrônicos no país. O texto prevê que será livre a fabricação, a importação, a comercialização e o desenvolvimento dos jogos. E caberá ao governo apoiar a formação de recursos humanos para essa indústria. De acordo com o autor da proposta, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, a economia que gira em torno dos jogos é um dos principais motores da indústria de entretenimento hoje no mundo. O setor cresce 10% ao ano e movimenta anualmente mais de 150 bilhões de dólares. Mas a América Latina ainda tem apenas 4% desse mercado. E o Brasil, segundo ele, está na contramão do desenvolvimento do setor, com uma carga tributária média de 72%. Por isso, a proposta estabelece que os games estarão sujeitos à mesma carga dos produtos de informática, que é reduzida. O projeto deixa claro que máquinas de caça-níquel ou outros jogos de azar não podem ser considerados jogos eletrônicos para efeito da legislação. Kim Kataguiri defendeu os benefícios tributários e disse que a incidência de impostos sobre os videogames hoje é maior que a de armas de fogo. E isso não tem absolutamente nada a ver com caça-níquel ou com jogo de azar. Para vocês terem uma noção, a tributação no Brasil chegou a ser tão pesada, mas tão pesada, do chamado imposto do pecado, que é aquele imposto que você coloca sobre as atividades que você quer desincentivar. O videogame já foi considerado mais perigoso do que arma de fogo em relação a essa tributação. O projeto teve como relator o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, que alterou pontos da proposta. Ele definiu, por exemplo, os benefícios fiscais. Os gastos no desenvolvimento dos jogos poderão ser abatidos em impostos federais. Ele também reduziu em 50% o IPI sobre máquinas e equipamentos usados no desenvolvimento dos jogos. E reduziu a zero a alíquota do imposto de renda sobre remessas ao exterior para registro de marcas e patentes. Além da redução de tributos e da liberdade para o setor, o projeto prevê outros incentivos, como oficinas de programação nas escolas e a criação de cursos técnicos e superiores voltados para a criação dos jogos. Estabelece regras para campeonatos de videogames e para a premiação dos vencedores. O projeto também permite o uso de jogos eletrônicos em ambiente escolar para fins didáticos, desde que é autorizado pelo MEC, condição defendida por deputados da oposição e acatada pelo relator. Com isso, o projeto foi aprovado por unanimidade, de maneira simbólica. Para o relator, deputado Darcy de Matos, a aprovação do marco legal é histórica e vai permitir o desenvolvimento do setor no país. Com a aprovação desse projeto, nós vamos criar uma indústria nacional. Nossos filhos, nossos netos, com certeza absoluta, vão trabalhar nessa área produzindo software, jogos eletrônicos, que podem ser produzidos no Brasil. E por que não acontece isso hoje? Porque o Brasil, erroneamente, absurdamente, tributa os games, jogos eletrônicos, como caça-níquel. E nós estamos deixando de criar uma indústria nacional que vai gerar receita, que vai gerar oportunidade de trabalho para as novas gerações. O projeto, que cria um marco legal para incentivar a indústria de videogames no país, seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.